Deixa eu cuidar um pouco mais do Inter. Eu concordo contigo, Rec, eu acho que o Fortaleza começa... Fortaleza fez um ano excepcional, mas é um grupo limitado também. Se nós falamos que o Inter tem um grupo curto, e tem, se o Internacional tivesse um grupo um pouquinho com mais duas, três alternativas de boa qualidade, o Internacional certamente estaria numa outra posição na competição. Mas tem um grupo com muita dificuldade. Mas o Fortaleza, se compararmos com o próprio grupo do Inter, é um grupo com muito menos alternativas. E chegou a umas quartas de Copa do Brasil, quer dizer, está faltando, começa a faltar um pouco de fôlego. A gente vê os últimos resultados do Fortaleza, não é assim perder no detalhe, ele está perdendo com muita naturalidade. Eu acredito que esse não vai segurar. Eu acho que o Inter, se fizer o tema de casa, o Inter passa do Fortaleza. Se olhar o Corinthians, o Corinthians no papel é um time que teve muita qualificação, que trouxe jogadores importantes, principalmente o Renato Augusto e o... Juliano. Não, não. William. Não, não. Ele está machucado. O menino que era do Cristiano. Roger Guedes. Roger Guedes. Esse é o diferencial. Mas o Renato Augusto joga muita bola. Ele dá um equilíbrio ao time do Corinthians. Mas se olhar também o time do Corinthians, ele ganhou do Chapecoense aos 52 minutos de jogo. Ele agora estava com o jogo praticamente na mão contra o Cuiabá, e se atrapalha, 3x2. O Corinthians tem muita vulnerabilidade. Tem os jogos aí, agora parece que tem clássico contra o São Paulo. Enfim, tem alguns jogos que eu quero ver um pouco o Corinthians fora de casa. Mas é um time que vai, em pés, e disputar ali palma a palma com o Internacional. Os outros, me parece que os outros três, Atlético, Flamengo e Palmeiras se distanciam dos demais. O Bragantino, esse é um time interessante. É um time que joga fácil porque não tem responsabilidade de jogar. Joga em casa ou fora de casa. Mas agora está focado na Copa Sul-Americana. Então, certamente, o jogador de contra o Grêmio amanhã vai jogar lá. Se tiver um resultado positivo, pode relaxar no Campeonato Brasileiro, que já tem assegurado uma Libertadores. Enfim, o Internacional tem um jogo de seis pontos contra o Bragantino. Isso também é importante. Tem na capacidade do próprio Internacional, se tiver um distanciamento menor em relação ao Bragantino, de poder chegar. Agora, o Inter falta, né? A gente vê aí no próprio jogo de sábado. Falta grupo, né? Se tem um ou dois jogadores machucados, e todos os times têm jogador machucado nessa altura do Campeonato, pela fadiga, pelo excesso de jogos ao longo do ano, pela pequena pré-temporada que todos os clubes realizaram, por excesso de jogos. Quer dizer, todos os times têm. Não é só o Internacional, que tinha o Tyson, que tem o Luiz Alberto, que estava suspenso. Todos vão ter desfaltos. E o Internacional tu via no sábado. Ele não tinha alternativas, principalmente no seu ataque, né? Que é onde, em tese, tu precisa ter banco, sempre com alguma qualidade. O positivo é que o Palácio lhe deu o sinal de vida, né? Talvez tenha um achado a posição do César do Palácio, que foi pela primeira vez que ele jogou nessa função e ali mostrou que sabe o que está, diferentemente das outras posições. Mas acho que o Inter, respondendo, acho que o Inter vai estar indo quinto, sexto, sexto, quinto, enfim. Então, tomara que chegue já numa luta da luz direta, com algumas dificuldades.